Seja bem-vindo a mais um vídeo do Combo Infinito e hoje nós vamos falar de jogos de luta. Exatamente, foi anunciado Marvel vs. Capcom Infinity e nós vamos fazer o que, Ariel? Vamos aqui tentar imaginar personagens da Marvel que não poderiam faltar neste jogo. Sim, Aleptekos, durante a Playstation Experience, finalmente a Marvel vs. Capcom, que pra mim é 4. É. Porque eu acho que esse nome Infinity tem um único significado, a Capcom quer fazer desse jogo um jogo infinito. Eles querem ficar lançando personagens a cada semana, igual eles estão fazendo com Street Fighter, só que eles querem fazer isso agora infinitamente. Pode ser, é uma boa teoria, é uma boa teoria. Na verdade, esse rumor de que existiria o jogo, ele tava vindo já há muito tempo. Sim. E fortaleceu depois do E3 aí. É, mas a negação por parte da Capcom era grande. E da Marvel, por quê? Porque eles não tinham mais direitos pra poder fazer jogos de luta baseado nos personagens deles mesmos. Exatamente, isso é meio louco. É uma salada isso daí. É meio louco de pensar, porém, é, era basicamente isso. Então, hoje, nós fizemos uma pesquisa básica. Na verdade, nós fizemos pesquisa... Pesquisa na nossa cabeça. O que a gente gosta mesmo dos personagens, quais deles... Quais deles? Quais deles? Quais? Não poderiam faltar de jeito nenhum por parte da Marvel, mas espera, a gente também vai falar da Capcom. E vai ter mais um vídeo sobre isso também, mais pra frente. Então, hoje, nós vamos começar com os personagens da Marvel, começando por esse daí. Ele esteve em todos os jogos que houve da Capcom com personagens da Marvel. Seja X-Men, seja Marvel vs. Capcom, o que for. Esse cara aqui não pode faltar, Wolverine não pode faltar, meu amigo. É o único personagem, é o único personagem. Porque, assim, foi dito que não teria personagens da X-Men. Foi porque a Fox tem direito deles e eles não querem liberar pros games. Então, foi dito. Porém, o Wolverine, ele transcende, tudo bem, entre direitos, mas ele participou de todos os jogos. Ao lado do Ryu, ele é o Ryu da Marvel. Ele é o único que participou de todos. É, não pode faltar, cara. Não pode. Marvel, você que tem aí o jeitinho de conversar com o pessoal pra poder ter os direitos, dá um jeito nisso. Wolverine não pode faltar. Você lutou com a inteligência. Desculpa, a mãe está em trabalho. Eu vou te chamar de volta. Fiquei para o Brawl. O próximo personagem é um vilão muito conhecido dos quadrinhos, muito carismático. As pessoas gostam dele. Tem um elevador dele na Disney. Tem um elevador dele na Disney. É, na Universal tem um elevador do Dr. Destino. Cara, é um personagem muito louco. Ele é muito bom, cara. Ele tem, se não me engano, em dois jogos de Marvel vs. Capcom. Principalmente o 3. O último, o Ultimate Marvel vs. Capcom 3, ele está lá. Ele é um dos personagens mais legais. Tem poderes diferentes. Ele é muito bom, cara. Um dos melhores personagens. Até porque ele é um personagem muito importante dentro do universo da Marvel. É que ele não aparece tanto ainda por causa dos filmes do Quarteto que não fizeram tanto sucesso, né, cara? Exatamente. Apesar, se eu não me engano, não sei se foi na final ou na semifinal. Tinha um cara que jogava com ele e que era arregaçador. Ele não aparece tanto nas mídias, mas no Marvel vs. Capcom ele sempre esteve lá. Ele é muito poderoso, então eles conseguiram reproduzir isso dentro do jogo. Então, com certeza, por causa do poder que ele tem também, a representatividade dele dentro da Marvel não pode faltar. Mas é outro que entra naquele problema dos direitos. Também é da Fox. Olha lá, aqui vem o Spider-Man. Quem quer morrer primeiro? Nunca me morrer. O Homem-Aranha. Outro que não pode faltar é o amigão da vizinhança. O Homem-Aranha. Por quê? Ele também esteve em... Não esteve em todos? Não esteve em todos. Porque o X-Men Children of the Atom, que o Wolverine esteve, ele não podia estar porque ele não é um X-Men. Ah, mas aí nem o Ryu. Nem o Ryu. Não, mas estava ok. O Homem-Aranha, hoje, tem o problema dos direitos. Por que a gente está falando dos direitos? Porque, segundo rumores, Marvel vs. Capcom Infinite só vai conter personagens que a Marvel tem direito do cinema. Eles vão ser baseados nos atores e nos personagens. Ou séries e tudo mais. Tudo que a Marvel tem direito. E que é uma merda isso. Porque os caras, normalmente, tem o direito dos personagens pro cinema. Sim. Os games é o outro departamento. Talvez ele seja vendido tudo ao mesmo tempo. Porque a Sony tem direito do Spy, não é... Com o Spider-Man não é, pelo menos. Não, com o Spider-Man parece que não. Mas o Spider-Man, a Sony tem os direitos dele faz um tempão. Só que daí, desde que a Activision perdeu os direitos, inclusive. E aí eles não conseguiram fazer nenhum jogo legal. Até que eles fecharam agora com a Marvel pra fazer um jogo do Spider. Então, eu acho que, naturalmente, ele vai estar no Marvel vs. Capcom Infinite. Mas, os caras vão esconder, mano, até o final. Talvez ele seja o último personagem anunciado. Se ele não for um DLC. Eu dedico essa luta para Odin. Não é ninguém morre na minha conta. É você ou morre. Não poderia faltar aquele corpo escultural. Ah, não. Você podia falar do martelo. Você podia falar de qualquer coisa. Um deus. Nórdico. Loiro. Loiro. Olhos claros. Igual o Capcom Antibis na época. Fala nórdica. Thor. Thor. O Thor também esteve em vários jogos. Ele tá no último, que inclusive é o que tá passando aí. A gente joga bastante. E ele, eu acho também que não deve faltar. Mas. Acho que os Vingadores. Não vão faltar. É, eu acho que também não. Mas, ainda assim, tem aquele que de será que vai? Porque ele é um personagem que é realmente poderoso. Ele também chama muita audiência. E eles vão segurar, cara. Eu não acho que ele vai aparecer na primeira fase. Lembrando que Marvel vs Capcom Infinity, pelo nome, eu acho que não vai ser um lançamento só assim. Tipo, lance o jogo, depois tem uma nova versão com mais alguns personagens. Não. Os caras vão ficar lançando personagens direto. Acho que o Thor também chega depois. O Marvel vs Capcom é conhecido por ter muitos personagens. É. Muitos. Sejam eles principais ou aqueles partners que tinha no 2. Isso. Antigamente a gente tinha alguns personagens que a gente não podia escolher. Isso. Eles só podiam ser escolhidos como partners. Eram poucos personagens escolhíveis. É. E os outros eram partners. Mas pode ser sim que a Capcom utilize a mesma estratégia de Street Fighter. Sim. Eu não gostaria. Mas é bem mais possível do que eu imaginar lançar tudo em uma porrada só. Ainda mais que agora a gente não joga mais com três personagens como no Ultimate Marvel vs Capcom 3. São dois. Então eles podem lançar duplas. Mano, isso vai longe. Vai. E por último e não menos importante, nunca não pode faltar o Gigante Sideralda, rapaz. Exatamente. O Hulk também esteve em praticamente todos. E ele é um personagem também que ele é muito. A gente estava até comentando sobre isso no Marvel vs Capcom 3. Que a gente dá o soco, ele recebe dano e ele continua batendo. O cara é embaçado. Sim. Ele é muito forte e eu acho também que ele vem depois. Você acha também? Cara, quem pra você vem então? Cara, devem chegar alguns personagens que a gente imagina, que a gente vai falar em outro vídeo. Eu acho que o Hulk não pode ser deixado pra depois. Eu acho que vai ser deixado pra depois. Eles precisam de personagens cativantes, carismáticos, poderosos. Poderosos não apenas de força, mas poderosos de marketing. É que também tem aqueles personagens tanque. E ele é um dos poucos que são assim. Exato. Então, por isso que o Hulk é um dos chave pra esse jogo vender. Vai, vamos dizer assim. Acho mais fácil ter aquela versão do Homem de Ferro gigantesca, primeiro. O Buster lá. O Buster. Pra que eles então comecem a pensar em colocar o Hulk. Aí numa ação de marketing coloca os dois lutando. Aí sim. Aí sim. Mas eu acho que ele também não falta. Obviamente que a gente não podia deixar de fazer uma menção honrosa. Sempre. Há um personagem que já apareceu, não é muito, não, apareceu só no último. É. Mas ele ganhou uma proporção tão grande no cinema agora. Sim. Considerado um dos melhores filmes da Marvel. Pô, cara, eu achei incrível. A atuação do Benedict Cumberbatch também estava incrível. Doutor Estranho é um personagem fortíssimo pra estar nesse jogo. Eu, na minha visão, não pode faltar pelo apelo, tanto do filme, quanto do personagem em si, que é muito interessante. Pois é, eu acho que ele vai estar na primeira leva. Porque ele já saiu o filme. Por exemplo, o Thor, os caras vão segurar pra lançar junto com o filme. Então eu acho que ele vem logo de cara. E ele, mano, ele é muito da hora, cara. Eu sou o Sórcero Supremo, Capron. Então vamos ver quem é que pode aparecer aí nos próximos jogos de Marvel, da Marvel. Porque o primeiro vai começar agora com Marvel vs. Capcom. 4 ou Infinity? Depende do gosto do preguiço. É isso aí, meus amigos. Não deixe de deixar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal e também de comentar logo abaixo pra gente continuar esse vídeo. Você também pode falar quais personagens você não gostaria de ver fora de Marvel vs. Capcom Infinity. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho